Estou aqui no centro da cidade de Iguatú, na Feira Livre, para saber o que, para saber se você tem coragem de se declarar para a sua mãe. Lucas Severo foi até o centro da cidade. O que será que ele apontou por lá? Colocando viva voz aqui para a gente ouvir. O que ela representa para o senhor? Será que ela vai se assustar? Balança, balança, balança. Emoções, brindes, muitas alegrias e declarações às mães. O tempo está passando. Logo, logo você fica sem ela. E aí, depois você vai passar um dia desse, dia das mães, sem a mãe. Te amo muito. Tá, beijo. Não perca neste domingo, às 8 da manhã, especial Dia das Mães. Comemore conosco esta data sublime. TV Centro-Sul, canal 177. Essa é da nossa região. Desejando um feliz Dia das Mães. Vem comigo.